Poema de Natal, do poeta brasileiro Vinícius de Moraes Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, Para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, Mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, Uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos volar, falar baixo, pisar leve, Ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer, uma canção sobre um berço, Um verso, talvez de amor, uma prece por quem se vai, Mas que a essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações Se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, Para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos, Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. E aí E aí Amém.